Oi pessoal, tudo bem meus amigos? Olha que maravilha aqui no Monte Irmão, no Monte do Salmo 133, e esse monte diz a Palavra de Deus nos Salmos, que assim, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo escorre da cabeça de Arão e desce sobre a sua barba e até as suas vestes, assim o Senhor ordena bênçãos para sempre. Que bênçãos são essas, pessoal? Quando Arão, então, profetizava, falava sobre a mensagem de Deus, sobre o propósito, a vontade de Deus para o povo de Israel, a sua mensagem, então, era derramada ali as bênçãos para o povo, a prosperidade, era derramado para eles o melhor que vinha da parte de Deus. Então, da mesma forma, são esse monte, quando normalmente cai a neve, o que acontece é que ele descongela, então, a neve e as águas descem até a Galiléia, até o mar da Galiléia, até o rio Jordão, com isso há a bênção para o povo também de Israel, porque a água aqui é uma grande bênção, para a agricultura, para as pessoas, então, quando a água vem para todo Israel, a bênção para todos. Então, a importância da união é justamente os irmãos se alegrarem, estarem em união uns com os outros, sem divisão. Você vê que um exemplo de uma união muito forte foi a união, então, de, única e verdadeira, de Moisés com seu irmão Arão. Então, compara-se também quando fala, ó, como bom com os irmãos, vivo em união, está falando também de Moisés, a comunhão de Moisés, com a comunhão com o seu irmão Arão. E, gente, é maravilhoso, estar aqui nesse lugar é maravilhoso. Claro, a VPI Turismo está à sua disposição para que você venha também aqui no Monte Irmão. Então, temos nesse mesmo roteiro, em dezembro de 2019, saída 30 de dezembro a 8 de janeiro, para que você venha conhecer o Monte Irmão aqui com a VPI Turismo. A maior viagem da sua vida, sem dúvida alguma, é aqui, ó, conosco. 95329-7733. A maior viagem da sua vida. Joel Sumota. Entre em contato comigo. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.